Você precisa proteger a sua planilha do Excel e ainda mais impedir que as pessoas abram e consigam enxergar o que tem dentro dela? Então presta atenção nessa dica aqui que eu vou ensinar a colocar uma senha e a criptografar ao mesmo tempo sua planilha do Excel. Pra fazer isso é muito simples, vai em arquivo vai em informações vai em proteger pasta de trabalho clique nela aqui você vai ter várias opções de proteção algumas delas já falamos aqui no canal como por exemplo proteger planilha e proteger estrutura a que nós queremos é essa o criptografar com senha isso aqui vai impedir a leitura do seu arquivo clique nele ele vai abrir essa janela e você vai ter que especificar uma senha se perder essa senha você não recupera esse arquivo ok? É uma criptografia eu vou colocar uma senha de exemplo aqui um dois três quatro apenas apenas pra podermos usar de exemplo eu vou dar OK ele vai pedir a confirmação da senha um dois três quatro eu vou apertar OK pronto a caixinha tá marcado aqui então o arquivo está protegido por senha vou fechar ele e abrir novamente vou aqui na minha área de trabalho abri o arquivo pronto não dá pra visualizar ele porque ele está criptografado nem o Excel consegue abrir ele se não tiver a senha que funciona com uma chave então nosso caso dá bem que eu botei uma senha simples eu boto um dois três três quatro pronto o seu arquivo volta a ser lido use isso sempre que você for trabalhar com dados muito sensíveis pra não cair em mão de concorrente ou de pessoas que possam te prejudicar OK se esse vídeo te ajudou não deixe de curtir compartilhar se inscrever no canal se não fez isso e comentar são os comentários de vocês que me ajudam a fazer os vídeos também não vai embora ainda ao fim desse vídeo tem algumas recomendações e se tiver um tempinho visita a minha página lá a visita também me ajuda demais a continuar o trabalho eu também Elias Ribeiro um grande abraço